MÚSICA 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 Já nos vieram antiga passar o luto de semana. Nós podemos contratar uma coluna. Nós não estamos vendo isso se ela faz o que está acontecendo. Nós estamos fazendo isso e você若ia. Nós vamos fazer isso se придумar. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso e vamos fazer isso, vamos fazer isso. Quando você vai cair o que você vai fazer isso. E vamos fazer isso aí. O exemplo está na parte da comunidade de Fátima. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Nós temos de ser um lugar para que nós possamos nós mais que vamos nosuchamos. Nós vamos nos ajudar mais a gente, mais que o que nós possamos nosrubar. west, os dovos que têm nos experimentado em que a gente não vai nos encontrar. E os antigos, estados ter que estar com os carros de comida ou desceria agora, eles vão nos aprender de estar com os inimigos. Eles entenderam que, na verdade, eles podiam falar a gente, a gente pode usar a gente porque é uma pessoa que não faz com nada. A gente não faz isso não sabe se você quer fazer a gente. A gente não faz isso não ou seja um desfalego. A gente usa um desfaleho território e um desfalego que realmente custa. A gente pode fazer um desfalego que esses estarem no futuro. Isso é muito importante. Porque eles nos ajudem com a gente, e eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso. Então, nós estamos fazendo isso. Então, vamos lá, vamos lá. Até que acudia, nós não conseguimos. O ganzpeio das finanças nas suas costas, porque todos eles não conseguem teridenciales, mas só nós nós não conseguimos fazer isso. Quando nós gastamos com esse dinheiro, pois os interesses de um dinheiro caído, o que nós gostamos de fazer o trabalho para a casa. Isto é muito importante agora. Mugamge, Sao Hanyafrodebu, Rasa Omokuru Wigi Hugo, Kufuta ingi ingo ihingo ilo sosumo, Liduza igichiro chisukari, Omugamge usigura ko rugeroguigyo duzgwa, Lorenzen, Muko, Bilimuitangazo, Omugamge, Wasohoyekuru yu wakabiri, O fugira Omugamge, Akabayibu tako isukari, Alikidandaz kwa gituma iwi ndividuga iyo igichiro nacho cha dozi. Ukawande waronde ya tariwa kebabikoze, Morisa Wanyafrodebu, Tuwaraya duso hoye tangazo, Jiyamiriza iduzuwa kurugeroru hanitse chane, Iduzuwa jikichiro chisukari. Ududuwa jakozuwe, Nawayobozi wasosu. Likura, Kichiro cha mafranga, Nama jana tatu kukiro, Likishira kubihumbi, Umunani, Nguungi mwe, Ata hovizaribuga akaboneki. Kwa vakeera nivyo iwi chiro, Bizaramnyaviduga, Mugambo kurugeroru, Kiruru tse, Chumi kuijana, Chumi na hata anukuijana, Kugira varondi borohi. Avarondi, Tukwari tumengyele iwi chiro, Chisukari kandi, Kogishengwa na reeta, Iwi chishi, Jema ushikiranganji, Urabubu dandaji, Nama hii nguriya. Lecho gituma morisa wanya frodevu, Tutategeira, Higituma, Atachomushikiranganji, Iho use, Kuhivugako. Letan hiyo, Kuhituwazango, Kumera sosumoya hawa, Ubreganzira, Kukwifatanya, Niri indi, Shira hamojimu mahanga, Kukoreta, Igumifisemo, Umutahe, Mwani, Nchana. Ilanone, Turabona koreta, Ifatingi ingo, Yugushi inga, Ivi chiro, Ivi toro, Nizyo kuhiyunguruza, Kandi, Hata mutahe, Kukwifisemo. Hujizukari, Nihamuja, Higitoro. Ivi chavitanda, Zukari, Nivinu, Nieneguwa chane, Jivanze, Vituma, Iyo, Vivuze, Changi vichiro, Vizadze, Vikaduga, Vichavituma, Vindi vichiro, Mubindi, Vidanda, Zwa, Vindi, Vihingugwa, Vikeneye, Iyo sukari, Vikeneye, Icho gitoro, Viduga. Tugirimana, Narelo, Konyenichuwa, Hiromo, Kuro, Wigi hugo, Na wenye, Yavonye, Kichogichiro, Kishashari, Umurengera, Kande, Ata, Hogifatie, Kurugurero, Mugamwe, Sahwanya, Frodelo, Tukwifu, Zaku, Iyo, Ngingo, Yoko, Kuduza, Icho gichiro, Yovira, Hagaritsku, Naba, Vila, Hava, Harumo, Shikiranganji, Ubudandaji, Changi, Umukuru, Wigi hugo, Wenye, Mukuri, Ndira, Koi, Hivim kwa viimbite, Mivoneka, Tiotuma, Hadouzwa, Igichiro, Chisukari, Mugamwe, Kurugero, Tahurits, Kande, Utavona, Hanyuma, Pakabikura, Fishings, Kandineza, Yabanyaki hugo. Mugamwe, Hanake, Nabonyene, Basa, Umukuru, Igihugu, Gukoresh, Ubushovo, Zibgi, Webgo, Se, Kugirango, Igichiro, Chisukari, Gishingwe, Kurugero, Lutunga, Nelizabo, Se, Umukuru, Umukamwe, Asanga, Kokong, Ubushovo, Zibgi, Murundi, Utafatiweko, Mugushinga, Ichogichiro, Gishash. Jani, Wazako, Isukari, Niviyumviri, Ukwimeze, Iwamumriso, Sumagu, Isukari, Nikinu, Ngenegwa, Chani, Mumigyango, Sumumigyango, Gusawashaka, Isukari, Afasha, Numukura, Ibindi, Ibnu, Ijany, Ibinyobuga, Isukari, Kora, Nenegwa, Mug cleanup, Ngenegwa, Wazako, Ngenegwa, Ngenegwa, Uba, Uimviri, Uwegu, Sakuneza, Yabusano, Uimvire, Kunesa, Iyabarundi, Namanu, Oswa, Muginu, Jihugichirundi. Kanimu, Kaman, Kami, Kumuna, Giyie, Kumunyishwa, Gekwishwata, Nyaya, Kaya, Yata, Funguye, Njigani, Ivikuunda, Yufise, Nzara, Ainda assim, por isso parece que os paisão chegaram lá. A pessoa é uma das pessoas que querem chegar lá e ir a casa. Eu fiz uma oportunidade e Café . Um filho de uma pessoa. Mas o homem que entrou no mundo, vai no tempo pra não ser para ela ser para ela ser para ela. Itadouceu. Quando o homem ficou no mundo sem lugar, o homem ficou sozinha e decidiu para que o homem tudo se tornou. Ele ficou certo. Ele ficou certo e, ele ficou certo. Ele ficou certo e vindo, ele não conseguiu ele. Ele começou a dar nada. E aí A gente tem que ver o que é o que é o que é o que é. E aí 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 E aí